Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, verei surgir os demônios e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a cura prisão e no auge do furacão, serve o mar embravecido. Todos os mares humanos se moderam, se retiram, tiram aqueles que o viram e tiram os patoanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a cura prisão e no auge do furacão, serve o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o inferno são. Recupera-se o perdido, rompe-se a cura prisão e no auge do furacão, serve o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a cura prisão e no auge do furacão, serve o mar embravecido. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós nos suplicamos que a intercessão motiva de vosso glorioso confessor e doutor Santo Antônio alegre a vossa igreja, para que fortalecida com espirituais auxílios, mereça alcançar a glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.